24 de outubro de 2019, começa o Minuto JMM com notícias direto dos Jogos Mundiais Militares que acontecem em Wuhan, na China. Hoje a gente começa o nosso programa bem pertinho da pira dos Jogos Mundiais Militares. Ontem, após o fechamento da nossa edição, dois eventos importantes aconteceram e a gente vai ressaltar aqui pra vocês. O time masculino de ginástica conquistou a medalha de prata por equipes e sexta e sábado tem mais chances de medalhas na categoria individual por aparelho. A gente segue acompanhando. Dois para-atletas ontem também tiveram um excelente desempenho no arremesso de peso e conquistaram a medalha de ouro pro Brasil. São os militares Fernando Ottoni e Matheus Beninho. Hoje o tiro com arco encerrou a sua participação nos Jogos Mundiais Militares com um excelente resultado. Além da medalha de ouro na dupla mista, o tiro com arco também conquistou o quarto lugar geral. Quarto lugar geral no individual masculino e no individual feminino. Neste momento, as finais do atletismo estão a todo vapor e a gente acabou de saber de uma notícia excelente. Nos 200 metros masculino, o sargento júnior Aldemir acaba de conquistar a medalha de ouro pro time militar Brasil. E não é só isso não, ele também bateu o recorde do campeonato. Ele fez o tempo de 21 segundos e 31 centésimos. Assim, o Brasil segue no terceiro lugar no quadro geral de medalhas, com 15 medalhas de ouro e 58 medalhas no total. Em primeiro lugar, segue a China e a grande anfitriã do evento. A gente se vê amanhã aqui nos Jogos Mundiais Militares no Minuto JMM. Até mais!